Crise, concorrência, que nada. Para esses taxistas, o que poderia ser um momento de dificuldades se transformou em oportunidade de mudança. Por aqui, ninguém reclama que a chegada do transporte por aplicativos trouxe prejuízos. Eles arregaçaram as mangas, investiram em qualidade e conquistaram a fidelidade dos clientes. Os carros são novinhos, contudo que o passageiro tem direito em conforto e segurança. E uns detalhes a mais. Assim que o cliente chega ao carro, já começa a perceber os detalhes, né? Que são esses cuidados, pequenos cuidados que o taxista tem com cada passageiro. Olha, aqui na porta tem um copinho de água, água fresquinha, geladinha. Tem balas. A gente tem também, ó, carregador de celular com opções aqui para vários modelos. Ali na frente, ó, TV, TV digital. Ali, ó, Cidade Alerta no ar. Fred com a Silvier. O ar-condicionado ligado. Um carro novo, né? Moderno. Que oferece toda a segurança e o melhor de tudo, viu? Para a gente que vive conectado, ó. Aqui também eles oferecem a senha de Wi-Fi. Durante todo o trajeto, se você tiver com qualquer probleminha aí de conexão, tem a conexão aqui do taxista. O segredo é cativar o cliente e fidelizar o serviço. E aqui temos um ótimo exemplo. Olha, a harpista Aline, que hoje está sem a harpa, né? Mas já é cliente cativa do grupo há mais de dois anos. E justamente por causa do instrumento musical. A harpa, que era sempre uma dificuldade para ela ir para os ensaios, voltar para casa. Era isso, Aline? Você não tinha muita confiança? Era um peso? Sim, além do peso do instrumento. E sempre eu... Pessoas que me atendiam, sempre pessoas novas. Então, não tinha conhecimento de como carregar o instrumento. O instrumento caro, que é o meu trabalho. Então, com eles eu tive isso, sabe? Confiança. Confiança. Segurança, agilidade. O serviço diferenciado vai além. O grupo, que hoje tem 25 taxistas, também acompanha idosos ao supermercado, transporta documentos. Existem advogados que contratam o serviço para protocolar processos. Nós buscamos crianças de escola, levando em casa. Eles investiram, se reinventaram e não tiveram medo das mudanças. É um serviço ao qual nós fazemos com muita dedicação, com muito amor, porque transportamos vidas. E vidas não tem preço. Então, foi a maneira que nós tivemos de diblar essa situação e, graças a Deus, está indo muito bem.